Ver João Pedro assim, em casa, saudável, é um alívio, uma alegria enorme. A luta foi grande para chegar até aqui. Ainda grávida, Rafaela descobriu a doença do filho. Ele nasceu sem a parede abdominal. Foram duas cirurgias. Mas com um mês na UTI, o plano de saúde parou de pagar o hospital. Rafaela é dependente da mãe e não poderia incluir o filho também como dependente. O hospital lhe deu um prazo de quanto? De uma semana. O risco de uma transferência ir para um hospital público era enorme. Qualquer mínima manipulação pode fazer diferença para aquele recém-nascido. Rafaela apelou para a justiça contra o plano de saúde e ganhou. Ficou bem desesperado mesmo, sem saber o que fazer. Em quanto tempo vocês conseguiram? Em dois dias. A decisão foi rápida graças a um projeto pioneiro do Tribunal de Justiça Baiano. Aqui, três médicos ficam à disposição 24 horas, todos os dias, inclusive feriados. Eles tiram as dúvidas dos juízes nos julgamentos das sentenças envolvendo planos de saúde. Um sucesso. Antes do plantão médico, uma decisão demorava cerca de cinco dias. Hoje, a maioria sai em menos de 24 horas. Mais de 150 pedidos de eliminar são analisados pelo tribunal a cada mês. Tem chamada, tem telefone, tem e-mail, todos os dias. São peritos, tem o conhecimento e o olhar do médico. Para quem tem urgência e não pode esperar, qualquer minuto faz diferença. Como a área não envolve somente direito, mas também medicina, esse parecer técnico, ele é tudo para que o magistrado possa, com base nele, tomar uma decisão que lhe seja mais justa. Obrigado. Obrigado.